Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, aqui na véspera da Festa da Carne. Vai ter rapidinha pra tudo que ela... Tá o pessoal do TI aqui atrás, será que o pessoal do TI é das rapidinhas? É meio politicamente incorreto falar isso, mas na minha época o pessoal do TI não era muito chegado, né? O pessoal era mais da programação ali e não da ação, né? Mas eu, sei lá, eu já sou um cara meio diferente, já fazia... Acho que eu era aqui mais nas rapidinhas da programação ali, né? Já era mais programado pra outras coisas. Bom, mas então vamos lá, mande suas perguntas, a gente vai responder aqui tudo sobre investimento em 3, 2, 1, vamos lá. Renan Bariti. CVC a esse preço é pra reforçar a posição ou esperamos algum sinal mais concreto? Nenhuma coisa nem outra. É assim, é pra ter essa posição desse tamanho e vamos ficar quietos, ter paciência e esperar esse ano vai melhorar a CVC. Vê que o pessoal da Tarpon, o pessoal da Brasil Capital ainda acredita nesse case, pessoas que eu respeito. Júlio Cunha. Quanto tempo para os bancos começarem a perder resultados com as FITEC? Já começou, né? Já tá sendo atacado, mas os resultados, eles também têm capacidade de reação. Não subestime os bancos também. Você trabalha todos os dias ou é de algum modo sim, viu, Xará? Eu, Felipe, eu me confundo, né? Felipe Miranda dá empíricos, então eu não sei muito bem mais onde começa o pessoal e o profissional, mas a parte feliz dessa história é que eu estou sempre feliz quando eu estou trabalhando, porque eu faço o que eu amo, tenho essa felicidade. Dani Rocha. Que tal o IPO da Pets? Tem que ter, me dá um pouco de paciência para olhar, né? Sai o prospecto, o pessoal já me pergunta, e aí sai o IPO, mas nem vi ainda, calma. Tudo na sua hora. Até para rapidinho eu tenho que ter paciência. Daniela Suede. Rapidinho eu estou falando duplo sentido? Sou seguidora há pouco tempo. Seu cliente? Não, não. Eu estou, lógico, né? Felipe. Influenciadora falou para colocar fim na reserva de emergência. Pode isso? Que barbaridade, né? Me poupe falar uma coisa dessa, viu? Tá louco. Tiago, acho, Nascimento. Fundos de Cannabis é um bom investimento? Olha, não caracterizaria como um investimento, mas como uma aposta, e no bom sentido. Acho que é uma aposta simétrica, muito para ganhar, pouco para perder, mas alto risco. Então só, assim, só uma pontinha. Duplo sentido. Renato Mello. Dá para ficar rico com swing trade? Acho que não. Faça investimentos, não faça trade. Trade é um bom caminho para você perder bastante dinheiro. Bruno Penteado. Eu estou adorando o meu penteado também. Qual a melhor proteção para esse carnaval? Óbvio que me refiro a putz. Imagino que você não tenha errado na sua datilografia aqui dessa... Imagino que as suas proteções para esse carnavalzão não sejam as putz, né? Mas é isso aí, meu amigão. Tamo junto. Vamos comprar um pouco de dólar e ouro, que não tem nada melhor para se proteger, além de outras coisas mais nesse carnaval. Valeu, um abraço.